Nada pode eu ofuscar no amor Nem valores morais, nem medo O amor nasce com o sol Vai invadindo, sem nada querer em trocar Sem discriminação Sem segredo Por isso quando o amor chegar Esqueçar de tudo ao seu redor Florescer Feche os olhos E nos deixe tudo acontecer E fique pronta Vou te buscar 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 Vou te buscar